Oi pessoal, aqui é a Tina do canal Alegria Verde, espero que todos vocês estejam bem. O vídeo de hoje é bem rapidinho, para fazer um agradecimento e também para comentar que eu tive três plantinhas plagiadas lá no Instagram. Eu acordei umas cinco horas da manhã, fui fazer o meu cafezinho, curti a primeira foto lá do Instagram. Quando eu me deparei, na segunda foto era minha. Corri para ver quem era o perfil, o perfil está lá no Instagram e eu descobri que eu tive três fotos plagiadas. Aí por volta de umas 7h40 eu troquei umas mensagens com uma amiga e muito obrigada, muito obrigada para Luziane Matheus, suculentas no apartamento, muito obrigada também para a suculenta kiwi e para as demais pessoas que me apoiaram nessa causa, que ajudaram na denúncia sobre o plágio de plantinhas, de fotos. Então gente, olha, essa plantinha é minha mesma, olha aqui a foto dela. Ela é uma híbrida da carne cola com a chaviana. Então gente, vamos denunciar, não vamos deixar esse pessoal fazer esse tipo de coisa não. Quem quiser saber qual é o perfil, vai lá no Instagram que está lá o canal. Aqui só estou dando, mostrando para vocês algumas plantinhas que eu tenho. Vou mostrar para vocês a segunda planta que foi copiada. Aqui, gente, essa aqui foi a foto da minha plantinha que foi plagiada. Eu postei por volta de umas 22 horas. Às 8 horas a pessoa copiou e colocou no perfil dela. Está vendo? Isso aqui é uma janela. Até na foto vocês vão poder ver que tem esse branquinho aqui que prova que a planta é minha, que a foto foi tirada comigo. A terceira foto, a terceira planta, eu não tenho, só tenho a foto porque ela é mais antiga. Então é isso, pessoal. Tomem cuidado, porque tem gente, infelizmente, o mundo está assim. E também quero agradecer a Ana Manera, que eu conversei rapidamente. Ela me disse que também já teve, já passou por isso, né? E que abomina esse tipo de coisa. Aliás, todos nós. Então, meu agradecimento a todos do canal, a todos que me seguem lá no perfil, que seguem ou que olham pelo menos, que curtem as minhas fotos. Muito obrigada, gente. Só assim, com essa força, que a gente consegue tentar derrubar esse perfil. Porque está errado isso. Então, gente, muito obrigada. Um abraço a todos.